Quirinópolis é destaque a nível nacional, seja pelas belezas naturais, a pujança do seu povo ou também pelos pratos culinários. E um prato delicioso ganhou mundo afora, que é o prato Chica Doida, criado pelo querido casal Dona Petronilha Ferreira Cabral e o marido João Batista da Rocha, que gostavam de reunir a família e os amigos numa pamonhada na fazenda Cachoeirinha do Rio Preto, município de Quirinópolis. E eu tive a honra de bater um super papo com os filhos deste saudoso casal que falam da criação desse prato maravilhoso. É muita emoção, né? Muita gratidão pelos políticos que estão lutando por esse prato chegar onde chegou. E o prefeito de Quirinópolis dando esse maior apoio ainda. Um prefeito e tanto para a nossa cidade. Então nós, como filhos da Dona Petronilha, a gente agradece muito a todos por tudo que está fazendo, né? E onde ela estiver, eu sei que ela está muito satisfeita, muito alegre, né? Era o sonho dela ver a fama chegar, né? Com a tuta, haja coração, haja emoção. E o dia é muito importante com a presença da Primeira-Dama do Estado e tantas autoridades. Eu quero agradecer ao Ronaldo Caiado, à Dona Gracinha, por tudo que tem feito pela Chica Doida no Estado. E também ao Anderson lá de Quirinópolis, o prefeito de Quirinópolis, Anderson de Paula e sua esposa, a Geiciane. Eu também quero agradecer a todos vocês, todo o pessoal que está dando esse apoio, a levar o nome da Petronilha, a inventora da Chica Doida, em todo o Estado. É um momento ímpar de uma notícia maravilhosa e de um lançamento do grande festival. Isso mesmo. E nós estamos aqui, estamos muito felizes, emotivos e só temos a agradecer. Como eles já agradeceram, temos que agradecer ao Coronel Adailto, Ronaldo Caiado, por essa empreitada que é o reconhecimento da Chica Doida no patrimônio histórico e cultural de Goiás. Transcrição e Legendas por Quirinópolis